O Thiago Heleno queria me matar, cara. Queria me matar. Ele mandou recado ainda. Ó, você fala pro Castão de eu encontrar com ele e eu vou dar porrada nele. Pô, parece o Kleber, gladiador. Desse jeito. E assim, ó, a gente ficou... E o Thiago Heleno, ele fez a base no Cruzeiro. Mas por quê? O que você fez com ele? Cara, era folgado, pô. Era folgado, a verdade é essa. O Thiago Heleno, ele tava no Cruzeiro e eu no Galo. A gente conhecia desde moleque. Aí ele veio pro Corinthians, jogamos junto no Corinthians, aí ele foi pro Palmeiras. Aí numa das confusões lá que tinha, aí o pessoal veio perguntar assim, Ah, o Thiago Heleno, por que ele quis bater? Falei, ah, ele tem inveja de mim. Falei isso, pra quê, mano? Nossa, o cara queria me matar. E aí a gente ficou de 2012 até 2018 sem se falar. A gente se encontrou no avião. A gente chegou a se encontrar no avião. Eu voltando de férias de Roma, ele tava voltando também, não sei o que ele foi fazer. Eu vi ele indo no avião, falei, caraca, esse cara indo no avião. Eu com a minha família toda, eu sentei quietinho ali, fiquei. E aí ele pediu pra trocar de lugar, foi pra outro lugar. Falei assim, nesse nível? Nesse nível.